Para hoje, malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos uma coisa especial, um projeto novo, um produto novo, que estivemos a fazer na loja, que é a taça para barbear da Black Frog House, com o logo do sapo. Gravado em baixo, para ajudar a fazer a espuma. Cantos arredondados para não danificar o pincel quando estamos a reparar. O fundo também é côncavo, mais aqui nos cantos, para tentar reter aqui a espuma. Tem uma altura de 4,5 cm, um diâmetro de 10 ou 11 cm, são taças feitas à mão, pintadas à mão, tudo à mão. Portanto, é normal que haja variações. São numeradas, tenho o número de série atrás, gravado, e só há 25. Portanto, se alguém quiser, aproveitem enquanto há, escolham o vosso número dos disponíveis já. Obrigado ao Sérgio Barros pelas dicas que deu na construção desta tacinha e vamos começar. Vou fazer uma coisa, ou tentar fazer uma coisa, tudo com produtos portugueses. Portanto, já que isto foi feito numa taça, feita por uma artesan portuguesa também, a Luisa, o Smog 2000, o meu primeiro pincel da Smog, vou usar uma lâmina da Gillette, Gillette Platina, esta lâmina também foi oferecida pelo Sérgio Barros. Muito obrigado Sérgio, é uma lâmina vintage, isto já não há, como é uma ocasião para mim especial, sei que está, queria focar, porque ela diz que foi feita em Lisboa. Não há, 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 não há Portanto, vou tentar adicionar o deslize do couto à espuma que a lavanda faz. Vamos lá ver como é que isto corre. Nunca fiz isto também. Estes dois nunca misturei. A tacinha deixei-a juntamente com o pincel de molho e a fazer... deixa eu ver se vos mostro. Deixa-me mudar a camera aqui para mostrar a fazer a espuma. Deixa-me mais água. A cindula em joelho é uma principal que me estava a vender o couto. Eu pus mais ou menos a mesma quantidade de uma espuma e outra. A tacinha cabe confortavelmente na mão. Isto está a funcionar muito bem. Vou pegar uma d'água. Isto me parece que eu gosto de dar um pouquinho de casa. Já está. Eu não pus muita espuma, muita quantidade de sabão, mas não é para isto. A vantagem de fazer a taça, numa taça, porque se é esta, uma taça qualquer, é esta. Consegue-se trabalhar um bocadinho melhor a espuma e ela cresce bastante. E rende-me mais, calma, porque ainda é mais. Eu acho que para mim isto já chega. Eu não preciso mais disto. Queria estar aqui mais um bocado. Bem, vamos lá. Ou então, vamos lá. Molhar a cara. E vamos então aplicar aqui desta espuma para isto que tivemos a fazer. Já está? Vamos plantei. Se entregue tudo o magneto. Retiremos com a espuma faixa imperfez gaps. E faria que for. Res apresenta. Bom, vamos lá. Você vai ter um poço. Well, vamos lá. Séarya. Vou usar esse papel somente. Eu gosto sempre de massajar, porque a espuma está pronta, eu vejo que estás a enrolar na cara, porque eu gosto de massajar, de levantar o pelo, colocar a espuma debaixo do pelo ascajudo. Agora o principal que está aqui é o aroma do conto, que não é o mal que eu gosto. Agora vamos ver, isto tem tudo para correr bem. Muito bom. Vamos lá, abrir aqui a preciosidade. Gilete Platina, não confundir com as Platinium, cada um aí, as recentes. Esta é uma lâmina feita em Portugal, já está, já está a mostrar melhor, não consegui ver. Platina, está a ver, portuguesa. Máquina portuguesa, não tenho, vou usar a minha Slim, que ao menos é uma máquina vindades também, que faz aqui combinação com a lâmina. E vamos lá começar. Olha, esta combinação acho que ficou top. Deslize fenomenal, porque o Couto tem esse deslize. O Couto é um creme que ele não espuma, mas ou é muito difícil de espumar, ou então, mas que tem um deslize fenomenal, e ele está cá. Estas lá minhas portuguesas, pá, são boas. Muito competentes, muito afiadas. Olha, está bem bom tudo. A primeira, muito boa. Top. Muito boas mesmo. Fazemos coisas bem, não fazemos cá em Portugal, pá. Eu acho que sim. Mas bem, vamos à segunda. À segunda acho que vou fazer só duas. Passagens que eu estou sem tempo, já são 186. Mais, não. Suficiente. Vamos. Não gostanto de fazer a última, que estou cheia de pressa agora. Tive as horas. Tive as horas. Muito boa. Se tem postura por lá. Talvez. Estava a fazer alguma coisa, hein? Legal. Alguma mascotas. Vamos lá. Quampas миллиmits. Prest 56 anos. Quê? Bem, estas lágrimas são muito top, são super confortáveis e muito afiadas, muito competentes, muito boas e aqui na Slim estão a funcionar, é uma maravilha, faz um par fantástico, são bastante superiores às Platinum, atuais, perfeito, mas quase nem preciso dar a hora de passar aqui nada, a fazer os últimos retoques, pôr um nafta cheio, tem que ir embora, espuma, se for-me aqui, agora vai tudo para o lixo, vou só pôr aqui os últimos retoques, um bocadinho, e aí e aí e aí e aí e aí e aí está feito malta, vou pôr aqui só no rosto, enquanto limpo ou matriz, vou pôr aqui só no rosto, enquanto limpo ou matriz, aqui é a espuma, vou aproveitá-la, acho que o couto misturado com lavanda, está a funcionar muito bem, opa, espuma no nariz, bem que não, bem, vou limpar isto tudo, vou lutejar, malta, está feita o orbeador, vou terminar com também português 444, para depois da barba, um gel mentolado fresco, contene de proteórico, mas um gel mentolado como limpo ou no nariz, tudo feito, quase tudo produtos portugueses E é isso, meus agradecimentos ao Sérgio Barros, à Luísa da, a ver se eu não me engano a dizer o nome, Art Answer, acho que é assim que se pronuncia, está no link do vídeo e também no nosso site, produto português, artesão português, um projeto feito com a Art Answer, a Luísa, exclusivo, só há 25, 7 milhões destas, 25 não, há 26, porque eu tenho a zero, há 26, escolha o vosso número, isto depois não há mais, a ver numa próxima edição já vão ser diferentes, ou cor, ou qualquer coisa, iguais, não, estas são as primeiras, portanto, é isso, vão ser únicas. Obrigado, obrigado ao Sérgio pelo apoio, pela lâmina vintage, esta é uma ocasião especial para mim, o primeiro produto da loja, feito para a loja, portanto, uma lâmina também especial, o meu pincel, o primeiro também especial, portanto, é isso, malta, obrigado por assistirem, vemos-nos na próxima.